Vamos ler a escritura, mais uma vez nós vamos ler aquela escritura, que lemos sexta-feira, lemos hoje de manhã, e vamos ler agora de novo, e vamos meditar um pouquinho nessa passagem, Malaquias 3, verso 6, e nós vamos seguir um pouquinho com essa mensagem, o Deus imutável, trabalhando de uma maneira inesperada, são maneiras que você não espera, e ele trabalha dessa maneira, diz então a escritura, porque eu o senhor não mudo, por isso vós os filhos de Jacó não sois consumidos, você viu a razão pela qual não somos consumidos, porque ele não muda, ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente, ele não muda, oremos, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus te peço mais uma vez, abençoa-nos com a tua palavra, queremos tomar aqui por alguns momentos a palavra e a considerar Pai, que o teu Espírito a possa verificar em nossas vidas, enquanto nos colocamos aqui para o serviço do Senhor, queremos ainda antes da ceia, considerar as sagradas letras por mais um pouquinho, pensar aqui na sua palavra, pois assim, Pai, entregamos-nos ao serviço do Senhor, esperando inteiramente da graça e na misericórdia de nosso Pai Celestial, no santo nome de Jesus, e para a sua glória é a nossa oração, Pai, no nome do Senhor Jesus. Vamos cantar, renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Ennova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Ennova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, Necessita mais de ti, necessita mais de ti. Aleluia. Podês tomar assento, irmãos? Eu vou procurar ser breve, tomar talvez aí uns 25 minutos, uma meia hora, mas vamos pegar um pouquinho mais do conteúdo dessa mensagem, e já tivemos dois cultos, esse é o terceiro. Diz o profeta Israel, pediu um rei, um poderoso rei, eles queriam vencer os romanos, eles queriam um rei que pudesse livrá-los. Isso é o que eles esperavam, que Deus lhes enviasse. Um rei para livrá-los, um poderoso rei, que marchasse como Davi, um filho de Davi que se levantaria, era o que eles liam na Escritura, que o Messias seria o filho de Davi, viria pelos corredores do céu, isso é o que eles pensavam, desceria a terra com anjos, prestando continência a ele. E Deus dizendo assim, olha, eu estou enviando o Messias aí para vocês. E eles tinham esquematizado, que seria dessa maneira, seria algo poderoso, porque eles liam na Bíblia que os lugares altos iam ser aplanados, os lugares baixos iam ser aterrados, tudo que era tudo plano, tudo planice, e eles não entenderam. E quando ele veio, ele era um cordeiro, era uma criança chorando numa manjadora. Jamais eles podiam imaginar que aquele bebezinho de uma família pobre, enrolado em trapos, pudesse ser o grande rei que eles esperavam. Então é isso que o professor está dizendo. Deus trabalha de maneira inesperada. Aleluia. Ele é um Deus imutável, mas que trabalha, quer dizer, ele não muda, mas ele trabalha de maneira inesperada. Diz o profeta, mas quando eles receberam? Mas o melhor, o que eles receberam? Um bebê, em vez de um poderoso rei. Um bebê nascido em um estábulo, ao lado de uma colina, em uma pequena caverna, estábulo com palha, estrume de animais. um bebê. Mas esta era a resposta da oração deles. Todas as suas orações, seus clamores, suas esperas, estavam ali. E um bebê chorando numa manjedoura. quão difícil, às vezes, se torna para a pessoa entender aquilo que Deus está fazendo. Porque nós olhamos e temos um pensamento tão longe, às vezes, daquilo que é o que Deus disse. momento que, há um ponto, quer dizer, que o profeta chega a dizer que o rapto vai acontecer e as pessoas ficarão se perguntando, mas e isso, e aquilo, e aquele outro, e aquele outro, mas aquilo. E vai ser dito, mas já aconteceu e vocês não viram. vocês não souberam, não viram. E o profeta disse, será extremamente simples. Ele era exatamente o que eles precisavam, um bebê. Mas eles queriam de sua própria maneira. Eles queriam da maneira que eles pensavam que era melhor. Mas Deus sabe como enviar e da maneira que Ele sabe que é melhor. Porque Ele é um Deus infinito. Amém. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe como trazer isto para você. Mas o problema é que isso não vem da maneira que você pensa que deveria vir. Então você fica todo desencorajado e você o devolve para Deus. Não, não quero isso. Não, 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 não é desse jeito. O profeta disse, então você devolve e continua pedindo. Continua pedindo. E ele, não responde, você já manda aí. Vê? colocaram esse pequeno bebê em uma manjedoura. Ele era aquele rei poderoso. Mas será que pode? Uma criancinha de um casal pobre tendo que fugir, se esconder da ameaça do rei Herodes. Então eles era ajeitado. Por quê? Ele não veio da maneira que eles esperavam que ele viesse. Diz o profeta, e amigos, vocês podem pensar que isto foi uma coisa horrível, não é? Mas sabem? somos culpados da mesma coisa. Deus trabalhando de uma maneira, de maneira imutável, como ele faz. Mas, não vemos. Somos culpados da mesma coisa. Eu imagino quando José e Maria estavam fugindo para o Egito, de noite, ainda as escondidas, alguém podia dizer, pois é, você sabe que aquela mocinha ali, ela andou dizendo umas conversas por aí que o filho dela é o Messias. Vocês acreditam nisso? Vocês imaginam as gargalhadas que alguém dava, não é? Se fosse o Messias, precisavam andar se escondendo. Sabe para onde eles foram? Para o Egito. Saíram da nossa terra. Eu soube que eles foram para o Egito, escondidos. Diz o profeta, Deus usando os recursos humanos para proteger seu próprio filho. Mandando um anjo falar em sonho com José, com aquele homem que, segundo a história, já era meio velho. quando casou, era um viúvo que casou com Maria. E Deus usando ele, falando com ele em sonho, porque ele não era profeta, Deus só podia falar com ele em sonhos e avisando, olha, fujam, se escondam. Às vezes nós pensamos assim que, ah, se Deus está comigo, eu não preciso fazer nada. Não, melhor você fazer. é melhor você fazer alguma coisa, porque se você não fizer, o que é para você fazer, Deus não faz. Aleluia. Pedimos alguma coisa a Deus e então caminhamos por aí e se ele simplesmente não derramar algo sobre nós e nos der algo que pensamos que precisamos ter, precisamos ter, então nós simplesmente lhe devolvemos. Não, não. Não é isso. Não é da maneira que eu creio que vai ser. Não façam isto, diz o profeta. Não façam isto. Peçam a ele e fique ali com isto. Sim, senhor, firme-se nisto se vocês sabem que é real. Amém? E o que é mais real do que a palavra de Deus? O profeta diz, o que é mais real do que a palavra de Deus? E a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, Cristo. E agora Cristo enviou o Espírito Santo. Para onde? Para ficar na parede? Não, para dentro do coração dos que creem. Amém? Ele é Deus em espírito. então firme-se nele. Se o Espírito Santo está aqui e nos dá essa promessa, fique com ela. Qual é o problema conosco? Oh, aleluia! O povo pentecostal que professa ter o Espírito Santo tem medo de confiar em Deus em quase tudo. diz o profeta se tem medo de confiar em Deus, diz que são pentecostais, eu estava lendo há pouco, dizendo assim, o problema é que eles não tiveram discernimento, Deus deu o dom de línguas e como eles vão vigiar, o diabo veio e perverteu o dom de línguas, deu um falso. Por isso, o profeta diz, você vê homens vivendo com a mulher do outro e falando língua. ou a mulher vivendo com o marido a outra e falando língua. Não é o Espírito Santo. Pelo menos, não é o batismo do Espírito Santo. Pode até ser um dom, mas o que existe muito é imitações. Qual é o problema? Estamos esperando de outra maneira, seu profeta. Não queremos da maneira que Deus faz. Penso que estamos esperando isso. Deus venha e nos faça florescer em uma enorme organização daquele tipo grande. E quando ele faz isso, você cria um complexo contra o outro companheiro. Porque o grande agora não precisa do outro. A tendência é esta. Quando o profeta diz, dificilmente Deus usa alguém, usa um homem e ele se mantém humilde. Deus usou ele. Não é falso, Deus usou, mas ele não se mantém humilde. Vocês têm que ver, eu sou tal, não é? E Deus o deixa só. Só sabe contar história, mas não possui nada de real, de verdadeiro. ver. Mas o que queremos é cristãos nascidos de novo com a salvação em seus corações e o poder do Espírito Santo ali dentro para amar uns aos outros. o que o apóstolo João escreveu? Quando vocês amarmos aos outros, amar o seu irmão, então Deus está com vocês. Ah, não, eu conheço tudo, eu creio na mensagem, eu creio em tudo. Quando vocês amarmos aos outros, Deus está convosco porque Deus é amor. E para que isso aconteça, precisamos nascer de novo, sermos cheios do Espírito Santo. Vê? Veja, para entender e ter sentimentos um pelo outro, quer dizer, entender um ao outro e ter sentimento, entender mesmo quando o outro está errado, principalmente, quando está tudo certo, você não precisa entender muita coisa, você tem que entender quando ele está errado. Sentimentos gloriosos, sentimento de esperança e afeições fraternais, isso nos une. Amor de uma família, de irmãos para com irmãos, isso é o que Deus quer que tenhamos, amor uns pelos outros. Ele é o Deus infinito, ele não pode mudar suas palavras, não, ele não pode mudá-las, é como ele disse. E veja que quando ele foi lá, o João falou essas coisas, inspirou a João para escrever isto. Eles o recusaram, porque ele não veio da maneira que eles esperavam que ele viesse. E nós observamos que ele veio da maneira bíblica. Nós estamos bem avisados que quem não vai no rapto, não vai saber nada, o profeta diz, os cultos vão continuar. pessoas vão continuar vindo de um altar inclusive. De outra maneira, se nós não fôssemos no rapto, nós poderíamos estar aqui hoje, preparando para a ceia, onde a noiva já está nas bodas. É isso que o profeta disse. você precisa ter essa convicção certa dentro de você que você vai estar nesse rapto. Porque você vive por ele. Você não apenas quer estar nele, porque querer quem não quer, mas você vive por ele. Você se desprendeu de tudo para esse rapto. Como Jesus fez a comparação, que é como aquele homem que descobriu um tesouro no campo, vendeu tudo o que tinha, se desfez de tudo para comprar o campo, por causa do tesouro. Mas quando ele disse para o jovem rico, vende tudo o que tem para ficar comigo, não, isso eu não posso fazer. Mas rapaz, você vai ter um tesouro no céu. não, eu prefiro o da terra. Bem, é o que você escolhe, é o que você zela mais, é aquilo que você dá mais valor, é isso que você vai ter. Ele preferiu o tesouro da terra, só que quando ele morreu, não conseguiu levar para o outro lado o tesouro, foi parar no inferno. E lá ele pôde ver o mendinho que comia lá no pátio dele com os cachorros. no tesouro que ele perdeu. Mas o mendigo foi lá, é tão simples, qualquer um pode ir. Que Deus nos ajude. Agora, Moisés, por que ele duvidaria? Ele foi chamado no nascimento, ele era um bebê quando Deus o chamou, ele nasceu nesse mundo para um propósito, ele nasceu um profeta, não deveria ter sido uma coisa difícil para Moisés pensar, ser inesperado, porque ele deveria estar esperando que Deus o chamasse, mas ele mesmo assim não entendeu, tentou fazer as coisas da sua maneira e teve problemas, não funcionou, da nossa maneira não funciona, é da maneira de Deus. Aleluia! Jacó, Deus apenas falou com ele e disse, Jacó, volte para casa, rapaz. O que está fazendo aí, andando por aí, volta para o teu povo. Em outras palavras, volta para a tua igreja. saiu por aí, tu conseguiu muita coisa, até prosperou, mas volta para a tua igreja, volta para a tua família. Mas quando ele começou a voltar, começou os problemas. O sogro veio atrás dele, o irmão estava esperando para matar, as coisas não são fáceis. Na verdade, isso se torna bem difícil. Se ele tivesse ficado em casa, não tido problema, tivesse resolvido o problema, teria sido melhor. e ele disse, Jacó, volta para casa, e eu estarei contigo e te multiplicarei. E eu farei tua semente ser como a areia do mar. Porque ele foi tão inesperado, então, para que Deus vir, e ele naquela noite, quando Labão estava vindo de um lado, Isaú do outro, podia dizer assim, mas Deus me disse para voltar, e agora se trama esse monte de problema, pois é assim que acontece. Quando você quer se posicionar com Deus, ontem ainda um irmão me disse, se eu faz uns cinco anos que tomei uma posição com Deus, e as coisas ficaram bem difíceis na minha casa. é assim que acontece. Agora, de quem, de que lado você fica? De quem você vai escutar os problemas da sua família, dos seus amigos, ou vai se posicionar naquilo que você sabe que é certo? É? Aí está, amigos, quando Deus faz uma promessa e a oposição se levanta, é apenas para testar se você realmente tem a palavra ou não. Se você está fazendo uma aventura, uma tentativa, você vai desanimar e dizer, é, não tem jeito. Aleluia. Você precisa ter confiança. Estava falando com uma irmã hoje de tarde, ela disse, ela está com um problema no pé, e ela foi no médico e o médico disse, acho que seu pé nunca vai ficar bom. Ela disse, vai ficar bom sim. Não, não vai, tem problema de diabetes, já fui curada da diabetes. Diabetes não se cura, a pessoa tem que controlar. Ela disse, mas eu estou curada, Jesus me curou. Aí ele disse, vai, faça exame, quero ver o exame então. Ela fez, está curada. aleluia. Vai levar para ele essa semana. É, os médicos, já quando foram para a faculdade, já eram incrédulos, a maioria deles, é claro. E só que lá eles recebem o selo da incredulidade, porque eles aprendem um monte de ciência do corpo humano, da anatomia humana, e eles saem dali, então, achando que isso é meio Deus, mas eles não sabem nada. Mas você sabe, porque você está caminhando com Deus. Aleluia. O homem tem o bom tesouro, não se importa em ir à pedra de prova. O profeta, o homem que tem o bom tesouro, não se importa ir e provar o tesouro, ir à pedra provadora. Pode passar a prova, porque você tem o seu tesouro de verdade, não é bijuteria, não é? Isso é verdade. Essas provas vêm para testar e nos provar. Quando você tem o Espírito Santo e o marido vai ter que tirar de casa, quer dizer, diz que vai tirar de casa, ou a mãe vai te fazer sair de casa e essas coisas, não desista, não volte para o mundo. Este é somente um tempo de teste. É? Aqui o profeta do marido vai te mandar, eu estava vendo de um que a mulher mandou ele embora. em um outro lugar por ele se posicionar. Qual a palavra? E você vai ficar aí. Bom, essas são coisas que eu digo muito só nessas provas. mas agora eu estou perdendo minha família e você quer se perder com eles? Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Quer ser meu amigo? Vai ter que saber que eu tenho Deus comigo. Não tem brincadeira. quando você tem o Espírito Santo e o marido te tira e te manda sair de casa, não vá desistir o profeta. Jacó, ele deveria ter sabido melhor do que aquilo. Mas ele tinha de como que desperdiçado muito a sua vida. Correndo por ali, por aqui, por lá, por outro lugar em busca de dinheiro. Eu gosto do que ele disse ali. ele disse, eu cruzarei esse Jordão apenas com o meu cajado. Chegou o momento que ele disse, mas eu vou cruzar esse Jordão apenas com o meu cajado. E agora eu volto com as duas caravanas, ou seja, eu cruzei, melhor dito, acho que eu li errado, apenas, eu cruzei, melhor, não cruzarei, eu cruzei esse Jordão apenas com o meu cajado. e agora eu volto com duas caravanas, voltando bastante e multiplicado, mas teve que deixar tudo e ir ao Val de Jaboque. Vê, mas Deus desceu e ele esteve um confronto de luta livre, ficou com Deus e manteve-se ali, até que a benção veio. eu gosto de Jacó desta maneira, quando ele de fato viu algo que era correto, quando ele teve algo em sua mão que era verdadeiro, ele segurou-se naquilo até que conseguiu os resultados. Oh, se nós fizéssemos isso, se a igreja simplesmente fizesse se vocês apenas ficassem convencidos de que isto é correto, soubesse que isto é a promessa de Deus, então não pode falhar. Se é a promessa de Deus, não pode falhar. Alguém fala com você e diz, isto é apenas uma geração, não foi para nós, foi para eles, isso não é bíblico, disse, Jesus disse, Marco 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, esses sinais seguirão aos que crerem. A que distância? A todo mundo. A quantas pessoas? Todo o que crer. Todo o que crer. Amém. Vê você, pois a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe e para tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, disse Pedro no dia de Pentecoste. Como vocês vão fazer isto? O evangelho deve ser pregado a todo mundo, começando por Jerusalém. Lucas 24, 49, ele disse, ficai na cidade de Jerusalém até até que do alto sejais revestidos de poder. Depois que o Espírito Santo, Atos 1 e 8, o Espírito Santo vier sobre vós, então vocês serão minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até os confins da terra, em todos os lugares, em todos os lugares. Imagine você, quem imaginaria aquele homenzinho pobre chamado William Branagh, que tinha dificuldade para ler sua Bíblia e a maioria das vezes pedia para alguém ler para ele no púlpito. quem poderia dizer que a sua mensagem chegaria a todo mundo? Quando ele estava em 1933, batizando a 17ª pessoa no Rio Raio, eu tive o privilégio de estar ali com a minha esposa, no final de 98, exatamente naquele lugar, parece que intacto, um lugar simples, ainda com uns postes lá de enquadrador de barco, como era. E quando a coluna de fogo desceu sobre o rio e deu aquele estrondo, as pessoas se assustaram, não tinha nuvem nos cerros, podia, se tivesse nuvem, pensar que era um trovão, mas foi um trovão, mas não havia nuvem. e a voz disse para ele, como João Batista foi enviado como precursor da minha primeira vinda, eu te envio ao mundo como uma mensagem precursora da minha segunda vinda. Havia ali milhares de pessoas na beira do rio assistindo, porque aquele jovenzinho pregava e acontecia milhares, pessoas eram curadas, cegos enxergavam, paralíticos andavam, então já tinha chamado a atenção das pessoas, principalmente das pessoas mais pobres, mais necessitadas. Mas lá na beira do rio, também diz que estava o seu pastor, o seu ex-pastor, doutor Davis, era um teólogo, um grande pregador. Irmão Brana fala bem deles, que ele até instruiu o Irmão Brana quando começou a pregar, tudo, muito correto, mas ele disse, Billy, para quem foi isto? O que foi isto? O Irmão Brana disse, isso foi para vocês, porque eu sei que ele me chamou. Ele fez assim, disse, esqueça, moço, esqueça, você é muito pobre, você não tem cultura, você não tem estudo, como você vai levar essa mensagem para reis, monarcas, ao redor do mundo? Ele disse, eu não disse nada, foi ele que falou. A sua igreja não tinha condição de lhe sustentar, de tão pobres que eram. O Irmão Brana disse que era no tempo de uma, viver um período de grande pobreza americana, foi na época, na verdade, da guerra, após a primeira e depois veio a segunda guerra, ele disse que quando uma pessoa tinha uma cozinhada de feijão, chegava a convidar os vizinhos para comemorar. De tão pobreza que existia. Ele teve que trabalhar 17 anos, pastoreava e tinha que trabalhar durante o dia e caminhava quilômetros e quilômetros a pé, porque ele fazia, vigiava as linhas, as linhas da rede elétrica, e ele realmente cansado e às vezes não dava para dormir porque havia muitos pedidos de oração, visitas, orando pelas pessoas, ele chegava de madrugada em casa, não dava nem para deitar, sentava um pouquinho e tinha que sair para o serviço e jejuando direto. E Deus fez com que a sua mensagem hoje estivesse em cada continente. Só na África um milhão de crentes que estão catalogados, possível que tenha mais, mas um milhão de crentes na África, 500 mil no México, outros 500 mil sobram um pouco para nós, para outros países, mas a mensagem tem percorrido a terra, porque é isso, porque era Deus, não era capacidade de um homem, não foi o dinheiro que fez isso, ele chegou a rejeitar ofertas de milhões de dólares, que eram dados e eles não aceitavam, mas Deus fez com que a sua mensagem percorresse a terra. Aqui está o homem que levou para mim no ano 70 um punhado de mensagens, sete eras, profeta do século XX, Oswaldo. Como isso aconteceu? Por que para mim? Por que que não levou para outro? Tinha que ser para mim? Se eu tivesse entregado para outro, talvez eu tinha jogado fora, mas tinha que ser para mim? para um quase analfabeto lá no campo. É, que Deus te recompense, você levou para a pessoa certa a mensagem. Ô Deus! Então, Deus faz trabalho de maneira inesperada. Aleluia! Eu vou parar aqui, porque eu vou ministrar a ceia, eu quero ler umas pouquinhas coisas sobre a ceia, espero que isso os ajude, isso que nós temos falado. É tão bom que daria vontade a gente continuar, não é? Continuar, continuar, mas eu gostaria de ler uns dois ou três parágrafos dessa mensagem Apocalipse 5, segunda parte. Vamos nos colocar de pé? Eu quero ler a escritura da ceia, e depois nós vamos ler aqui um pouquinho antes da ceia, ainda, não é? Primeiros Coríntios 11, 23 em diante, diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graça o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. semelhantemente também depois de cear tomou cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso estamos aqui nesta noite, é até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Lembre-se que o corpo do Senhor são os crentes, eles que compõem o corpo do Senhor aqui na Terra. Discernir o corpo do Senhor é discernir a você mesmo. Ter discernimento quando você toma. Por que você está tomando a ceia? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. a pergunta é, estamos nós dispostos a ser repreendidos pelo Senhor? Porque Ele nos repreende, nos corrige para não sermos condenados com o mundo. Podês assentar só um momento? Eu quero ler aqui da mensagem que nos disse Apocalipse 5, segunda parte. Parágrafo 28, 29, diz o profeta, nunca deixe um pequeno ismo ou uma coisinha, um pequeno sentimento ruim se levantar no meio de vocês. Nunca deixe um pequeno ismo, uma doutrina, uma ideiazinha, um pensamento, e aquilo começa a correr, passar um para o outro. Então o profeta disse, não deixe isso, não deixe um pequeno pensamento ruim ficar no meio de vocês. Ele disse, isso é uma doença, isso é um câncer que vai passando de um para o outro. Tire isso do caminho, imediatamente. É uma pequena raposa que estraga as uvas, vocês sabem. Assim, mantenha-o fora do caminho. Qualquer sentimento estranho, vá e diga para a pessoa, diga, eu estou errado, eu não me sinto bem com você, o algo, ajude-me a orar sobre isto, para que eu melhore. Quer dizer, porque você tem um sentimento contra a pessoa, vá e peça à pessoa, não vá lá discutir, não vá dizer, ore por mim, para que eu me livre desse sentimento ruim que tenha em conta você. Porque nós não queremos nada, mas unicamente o puro Espírito Santo de Deus entre nós. Isso é tudo o que queremos. Então, os dons e as coisas vão funcionar bem e tudo seguirá correto. Se não houver nenhum sentimento ruim. A palavra diz, o Espírito Santo é simbolizado em uma pomba e a pomba é um animal sensível. Ela não tem amargura, mas ela é sensível, ela voa. O profeta diz, qualquer coisa você pode afugentar o Espírito Santo. A Bíblia diz assim, não entristeça o Espírito Santo com o qual vocês estão selados, está selado para o dia da vossa redenção. Mesmo a pessoa selada com o Espírito Santo, ela pode ter, ela continua sendo humana ainda, ela pode ter pensamentos ruins, ela pode ter suspeitos, ela pode fazer coisas que entristeçam ou até afastem o Espírito Santo dela. O profeta chega a dizer, ele não te deixou, ele apenas subiu a cumeira da casa esperando a casa estar limpa para voltar para o seu lugar. Diz o profeta, por que você ter a metade de uma igreja quando você pode ter uma igreja inteira? por que aceitar um substituto quando os céus estão, os céus inteiros estão cheios do que é genuíno? Nós não queremos isto. Se um sentimento um pouco estranho ainda surgir entre vocês, membros, um contra o outro, vá a esta pessoa, não deixe passar, vá a esta pessoa e converse com ela. às vezes a pessoa vai para convencer a pessoa que ela está errada. Não, você vai lá para tirar de você o sentimento, pedir perdão. O profeta diz, você vai para pedir que ele ore por ti, porque você não tem que julgar o outro, é ele que tem que julgar a si mesmo. Você tem que perdoar. O que você tem que fazer é perdoar se ele está errado. Você diz, bem, agora recordem. não se você tiver falhado contra o irmão, não é se você tiver falhado, mas se o teu irmão tem falhado contra ti. Você vai a ele, diz a Bíblia. Geralmente nós só queremos fazer o contrário. Não, é ele que errou. Pois é, o que ele errou é você que deve ir a ele. O que já está errado. Você que está certo. O que diz a Bíblia? Os mais fortes levam a carga dos mais fracos. Vá até ele e se reconcilie. Diga a ele que você teve um sentimento estranho a respeito dele e você quer ficar livre com amizade, orar junto, ir ao altar, tirar essas coisas de entre vocês. Agora, Satanás golpeará você constantemente até você estar acabado aqui na Terra. Apenas lembre-se disso. Não importa quanto você tem do Espírito Santo, Satanás, é aí que ele te ataca. Porque quando você tem o Espírito Santo, você não anda nos caminhos dele. Você vive uma via de oração, você vive uma via separada, em comunhão com Deus, e ele fica te vigiando o tempo todo. E ele fica pondo barreira ao teu redor o tempo todo. porque ele quer te enredar. Você nunca vai ter folga, diz o profeta, ele estará sempre tentando te atacar. Mas o que há, mas o que é um golpear contínuo, é um golpear contínuo. Porque você está em uma batalha. Você pediu para vir a Cristo para ir a um banquete, a um piquenique? Não. Você está em uma guerra. por isso Paulo diz que nós devemos nos vestir de toda a armadura de Deus para poder resistir no dia mau. Vê? Você vai ficar surpreso porque é uma batalha constante. Amém? É uma batalha constante. Então, essa é a coisa de sempre lembrar de fazer é ser reconciliado. Diz o profeta. Essa é a coisa de sempre lembrar de fazer. Reconciliar. Há algo mau? Vamos acertar. Vamos sentar como cristão. Não xingar o outro. Alguns sentam para xingar. Agora você vai ver. Isso aí não vai acertar nunca. Vai só aumentar a ferida, não é? Não. Você vai sentar para acertar. Vê? Então, é ser reconciliado. Vir a Deus. Seguir o caminho de Deus. Amém? Aleluia. Quando você pode ver um homem que está errado e se tem provado que ele está errado, então isto mostra que ele quer ser um cristão e ele se apresenta e diz estou errado, este é um verdadeiro cristão. Eu pensei que um verdadeiro cristão não errava. O profeta diz não, um homem que está errado, mas se apresenta e diz eu estou errado. O profeta diz este é um verdadeiro cristão porque se livra dos seus erros. Mas aquele sujeito que explode corre de um lado para o outro e diz ah, isso não tem nada a ver com isso. Cuidado, irmão, você pode ver então que ele saiu sob condenação porque ele não era um de nós mas sempre pastor venha esta palavra e ela vai fazer isto cada vez mas você tem que ficar com esta palavra. Amém. Que Deus nos ajude vamos ficar com esta palavra que ele nos sustente com a sua bendita presença. Nunca desvie desta palavra diz ele. Lembre-se conjuro-vos diante de Deus fique com esta palavra nunca o alterem e se essas coisas se levantarem entre as pessoas e coisas assim há um genuíno cada vez que vocês tem um falso. Ele disse se há um dólar falso é porque existe um dólar verdadeiro. que Deus nos ajude e esperamos apenas lembrar essas coisas porque nós estamos firmados na palavra os dias são maus os dias são difíceis mas precisamos vencer e é ele que venceu por nós nós precisamos estar nele. A santa ceia é o momento do profeta para nós recordar essas coisas o profeta diz a santa ceia é um culto rigoroso porque nos põe um confronto diante de Deus para nós confrontar nossa vida com a palavra e ver como nós estamos porque ela é uma bênção tomar a ceia o profeta diz que até mesmo o cura acontece na ceia mas também a condenação na ceia de tomarmos a ceia indignamente sem discernir o corpo do Senhor que Deus nos ajude vamos nos colocar de pé vamos fazer mais uma oração e vamos passar para o momento da ceia amado Pai Celestial temos Senhor lido a tua palavra e falado essas poucas palavras aqui nessa noite antes da ceia do Senhor te pedimos Pai que o Senhor vifique a palavra abençoe essa igreja abençoe a cada um dos teus filhos que eles tem vindo a este lugar porque eles creem nessa palavra e certamente eles vêm aqui para ouvir mais da palavra e sabemos que a palavra que nos ensina é a palavra que nos conduz no nome do Senhor Jesus nós oramos e nós entregamos-nos assim ao teu serviço esperando na graça do Senhor que haja nesse grupo de pessoas aqui reunidas haja realmente essa atmosfera santa nenhum sentimento mau nenhum sentimento de condenação mas um sentimento de amor de unanimidade ou em nome de Jesus Pai eu peço a tua graça que o teu espírito sonde cada um cada um possa chegar se apresenta o Senhor com essa confiança Pai com essa dedicação sabendo que está vindo não porque é perfeito mas porque está debaixo do sangue porque tem confessado suas falhas tem consertado o que está errado não está fazendo um teatro não está fazendo um papel apenas está sendo verdadeiro está firmado na palavra está confiando no sacrifício do Senhor Jesus em seu santo nome nós oramos e os encomendamos nas tuas mãos Pai e para tua glória é a nossa oração no santo nome do Senhor Jesus e para sua glória Pai em nome do Senhor Jesus Pai Pai Obrigado.